E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque cês já tão vendo aí que hoje vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou dirigir um caminhão. Ou que pelo menos eu vou tentar, não é mesmo? Cês tão vendo, mano, que eu tô com esse caminhãozão aqui tunado aqui no fundo, tem até uma carreta, mano, uma carreta de quantos eixos? Dois eixos! Dois eixos! Uma carreta de doze eixos! Dois eixos! Dois! Dois! Cê parece burro! Esse caminhão, galera, é do Bruno, mano, e o Bruno hoje trouxe eu aqui pra mostrar o caminhão dele, né, com o Bruno, o sonho dele desde criança era ter um caminhão. E faz um tempo aí que ele realizou esse sonho e vem gravando uns vídeos de caminhão, né, Bruno? Graças a Deus, mano! E hoje, mano, ele vai apresentar aqui pra mim o caminhão dele e ele vai tentar me mostrar aqui como que anda. Será que você vai dar conta, tio? Então, galera, eu nunca dirigi um caminhão antes, eu nunca pilotei um caminhão antes, eu não faço ideia de como que pode ser, tá ligado? Primeiro de tudo, eu preciso conhecer ali dentro. Até eu chegar aqui com ele, eu tava vendo ele mexer em algumas coisas ali e eu não tava entendendo quase nada, entendeu? Então eu tenho que entender um pouco. Mano, pela cara que você tava fazendo, eu já vi que você não manja nada, tio. Nossa senhora, mano, nada, 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 porque eu nunca andei de caminhão antes, tá ligado? Só no carona, uma vez, hein, faz muito tempo. Vamos começar dando uma olhada aqui no caminhão do Bruno? Chega aí, Bruno, vamos fazer um tour aqui. O caminhão do Bruno é um Scania, um Scania 112, galera. Ó, mano, é oitenta e cinco? Ele é um modelo mais antigo, mas um modelo muito charmoso, modesto e, né? E a mulherada pira, né, Bruno? É isso que importa. Mano, o rodão dele me deixou de cara, velho, a rodona dele é bem louca. Ele colocou esse filmezinho ali, rosa. É que assim, pro caminhão fica legal, com a carro não fica, e é moda, tá ligado? Pro caminhão ficou legal, até porque eu ornou com as faixinhas aqui, que é rosa. O Bruno, você gosta de rosa, hein, Bruno? Eu gosto, ele tá tudo rosa, né? Rosa do outro lado. E aqui atrás, mano, tá a carreta que ele acabou de comprar, ele comprou essa carreta que tem pouco tempo pra colocar no caminhão. E olha o tamanzão dela, mano. Tipo assim, eu mandei fazer, né? Mandou fazer. Ela era bem diferente, daí foi feito 100%, tá ligado? Vixe. Foi feito tudo. Tem até uma escada aqui pra subir, né? Dá pra subir por aqui. Na verdade, isso aí não é uma escada, isso aqui é tipo assim, quando as motos passam muito perto, é perigoso do cara cair debaixo, bateu o guidão no pneu. Então tem isso aqui que é pra segurar também. Entendi, entendi. Então não é escada, né? Gordo é foda, né? Já quer pendurar ali, ficar pendurado ali, balançando ali tudo. E aqui é a parte da rabeira. A rabeira. Pega a rabeira. Aqui ele pega a rabeira, ó. Aqui ele pega a rabeira, se for um caminhão na rua, né? Vem aqui e já era, filho. Ô, é sério, mano, tem que dar um rolê assim mesmo. O bagulho é grande, né, tio? Tem que dar um rolê assim, ó, dá pra ir pra São Paulo, velho. Tá louco, cara. Tá longe, mano. Mó perigoso. Vem aqui, galera, fica aqui, ó. Ai, não é cansaço, troca a mão, entendeu? Vai pro lado aqui, na estrada. Dá pra sentar aqui, é bem baixinho, ó. Aí, tia, dá pra ir pra praia aqui, Bruno. Eu só sei aqui assim, na estrada. Pelo pulando, assim, bom. Não, vamos pro resto ali. Ó, aqui desse lado tem tudo que tem no outro. Uma adesivinha ali, ó, paz na estrada. Ah, e tem um adesivo que eu fiz aqui, ó. O original, ele vem com essa frase, né? Aí eu fiz esse aqui, pra dar uma diferenciada. É discórdia na internet. Toda a realidade top, mano. Top, 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 top. Ó o tamanho disso. Ô, Bruno, eu não sei não, hein, velho. Eu acho que eu não sei se eu vou conseguir nada. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Me mostra aqui dentro. Eu tô com medo. Olha o tamanho do tanque de combustível disso. Tem 700 litros nos dois tanques. Cabe 700 litros? Pra você encher, fica 2.200 reais. Tá, pipô. Qual o tamanho, galera? Tô precisando de um desse na Today. Na Today. Nunca mais abastecer. Vamos ver aqui, ó. Tem uns degrauzera aqui, mano. Só vê que eu vou subir daquele lado lá. Ou não. Vai. Aí, galera. Aí, galera. Tô a bordo, hein, mano. Olha aqui onde que o volante ficou em mim, mano. É que você é pequenininho. E aqui, galera? Como que eu vou dirigir aqui? Você tem que olhar pelo bom do volante, tá ligado? Só se for com o dente aqui, né? Ai, ai, ai. Primeiro de tudo, pra que serve esses botão desse lado aqui? O que que é isso aqui? Esse aqui é um rádio PX. Pra você conversar com os outros motoristas, tá ligado? É um rádio? É um rádio. Dá pra falar com alguém aí? Dá, mas acho que não vai ter ninguém. Quer ver? Quando você fala, você até escuta assim, ó. Tem o barulho do papalego. Por quê? É, que eu botei isso pra fazer graça. Que pira, doido. Massa, né? E ele muda também, quer ver, ó? Ele faz um monte de som. Então, aí aqui é meia-luz. Ah, meia-luz ali no gringo, tá? Meia-luz, né? Aqui é os milha. No orelhão também, beleza. Esse é o foguinho. O que que é o fogo? O foguinho é uma luz que acende lá atrás. Amarela, tá ligado? É que você não vai entender muito bem que você não... A ré, você acende aqui. A luz de ré? É, porque o carro não acende a ré, né? Daí ele acende aqui, ó. Ah, entendi. Aí aqui não funciona nada do ar. Esse aqui é tudo botar... Esse aqui é o ar, achei que era tipo turbina, tipo de avião, tá ligado? O que mais? O vidro elétrico. Vidro. Aqui a multimídia que ela tá desligada, que ela tava roubando corrente. Eu já tive que tirar o carro. Teve que tirar. Preciso mexer. Aqui é da suspensão ao ar. Essa parte é interessante. Você quer apertar ali? Aí você liga aqui, ó, você vê o relógio acendendo lá e marca quantas libras tá na bolsa, tá ligado? Mano, mas é a primeira vez que eu vou andar num caminhão, véi. Se eu apertar ali já faz alguma coisa? Lá faz, ele já vai mexendo as suspensões ao ar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pra cima, tipo. O louco! Que pira, galera. É igual o de carro, tá ligado. Pô, da hora, da hora, da hora. E pra ligar, só ligar. Só... Tá ligado aqui mesmo? Tá neutro. Ai, ai, ai. Vou dar uma partidinha. Ó, tá ligado, ligado. Tá ligado aqui, hein? A direção dele é hidráulica? É. Ah, levinha a direção. Mas tão leve igual o carro pão, né? Aí pra sair tem que levantar ele aqui, senão ele sai pegando. Meu Jesus. Vamos ver essa suspensão ao ar desse cabelo, que eu tô curioso, mano. Vamos ver. Olha lá que maravilhoso. Ih, esse caminhão parece que tá loucão, olha lá. Ó, vai erguendo, vai erguendo. Ergue, ergue. Olha aí, gente, que ergue. Ergueu bem, mano. Buzinona. Bando, será que eu vou conseguir dirigir, galera? Vamos, vai. Vai, quero ver. Já agora. Já posso pilotar? Pode. Meu Jesus, galera. Agora é a hora que o picho pega, hein? Será, mano? Meu Deus. Tá, Bruno. E agora, Bruno? Mano, é o seguinte. Você vai sair daqui, pode sair de quarta marcha. Aqui tem o negócio do câmbio. É, você bota ele pra baixo. Ele tá pra baixo aqui já? Deixa eu ver. Tá pra baixo. Tá. Aí você embreia bem ele. Não. Você pode sair de quarta já. Quarta é aqui, ó. Como se fosse a quinta. Quarta? É. Aí. Que? Isso. Pera aí, agora... E aí tem o macete aqui. É, levanta aí. Você explicou esse macete pra mim, ó? Pra trás. Puxa ele pra trás. Não, aqui, ó. Pra trás e levanta. Assim? Não, puxa a alavanca pra trás. Isso. Pra cima. Aí, soltou. Ah, já virei caminhoneiro, então. Vai bem devagar, mãe. Hã? Tem que ir em quarta, né? É, bota a quarta. Ai, ai, ai. Mano, será que vai dar certo? Vai. Pode ir. Vai. Será que vai dar certo? Bem devagar. Só levantar aqui. Pediada do céu. Pode ir. Pediada do céu. Devagar, devagar, meu Deus do céu. Tô louco, mas eu tô indo de bolo, tô, ó. Susto. Tá vindo alguém? Pode ir. Tá vindo ninguém, não, eu acho. Pode ir, vai. Moleque, eu tô me pilotando. Abre bem, por causa do meio fio. Você nunca pode esquecer, ó, que tem o meio fio. Ai, ai, ai. Aí, vai. Aí, galera. Pega. Agora, se transfere a caixa. Vem que o carrega quer. Levanta pra cima. De vertebragem? É. E puxa e joga lá na primeira. Aí, meu Deus do céu. Ô, acertou. Ah, tiozão. Vai. Vai. Devagar. Vai. Pega, se transferir. Pode ir, pode ir, pode ir. Fumaça na cara. Agora eu tô me sentindo aquele... Vagar, filho. Tô me sentindo aquele tiozinho que joga fumaça em mim quando eu tô... Pode ir, pode ir. Espera mais. Aí. Porra. Ó, cuidado com o meio fio. Sempre, nunca esquece que você tem a carreta lá pra trás. Calma, hein? Como vai esquecer o tamanho dela? Então. Abre bem. Pode abrir. Hã? Pode abrir mais. É, pode abrir, tio. É aquela coisa. A carreta, você tem que sempre virar sobrando, tá ligado? Pode ir que dá. Vira, vira pra lá. É aqui? Não, vai lá, vai lá. Não! Meu Deus. O Mike não cai de energia, mas cai no medo, tá ligado? Aí, pode ir reto agora. A carreta passa perto do todo. Passa, eu tô falando pra você, viado. Bota a sétima agora. É pra cima, né? É. Segura, moleque. Na terceira. Oh, devagar, louco. Oitava. Não, não entrou. Devagar. Oitava. Não! Você transferiu a caixa. Pera. Vai. Embre. Aí, foi. Aí. Tá em quê aqui? Tá em oitava. Pode vir pra faixa de cá, depois. Olha os carros. A seta tá funcionando? Tá. Balança a mão ali fora. Vai. Tá funcionando o que, mano? Sai um carro do nada ali. O carro que passou, louco. Vocês vai. Vocês vai correndo igual vocês. Não, pode deixar aí mesmo. Não precisa trocar de marcha mais não. Pera, por céu, galera. Pô, tem um moleque pegando a rabeira, velho. Bem, não. O volante vai meio que palangando aqui. É porque a suspensão tá mais alta, quer ver? Cuidado, que ele vai dar uma alinhada. Aí, agora ele tá bem baixinho, olha. Pode ver. Você viu que ele até... Vai firme. É. Eu gostei do ronco dele. Escapão direto. Porroco, velho. Nossa, né? Você tá indo bem, mais. Ah, pior. Aqui eu sou o caminhoneiro, né? Deixa eu levantar um pouquinho aqui só. Pode ir. Eita, biga. Quer comprar uma laranja? Um buzinho ali, né? Eu sei. Olha. Olha que brisa. Meu Deus do céu. Mais louco que eu sou. Mano, uma buzina dessa aqui não ia precisar de uma assidiazinha. Mano, minha primeira vez dirigindo o caminhão. Caralho que deu. Olha o freão. Tem que dar uma reduzida aqui. Não, não, pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Furei motor? Aí, ó. Você tá compreendo a assidiazinha de todo mundo. Eu quero que os outros tem que eu dirijo no caminhão, né, mano? É outra vez. Ai, caramba. Os carros estão ali, que eles não sabem o que eles fazem. Não, os carros não fazem. Esse carro está perdido com esse caminhão. Aí, rapaziada, ó. Uó, você tá indo bem, tio. Tá? Tá. Já dá por mão, motorista. Segura no freio, bem pouquinho. Não deixa ele dar uma embalada muito, não. O caminhão, você nunca pode deixar ele embalar muito. E na hora que você precisar parar, você não para. Você fazia curar muito rápido a carreta para Drift, será? Não, nessa velocidade, não. Pô, ele vai embalando sozinho. Ele vai, tio. O bagulho empurra. É muito peso, né? Caramba. Isso tá vazio, né? Só tenho minha pança aqui. Isso é super, né? Uou! Aí, moleque, segura aqui. Olha, tem a potência aqui, ó. Que é piloto, sim. É, tudo. Gostou? Mano, top. É diferente, né, tio? Top, é, top. É assim, você que sempre anda de carro, você se sente mais alto, né, tio? Não, eu tô me sentindo anão aqui. Vai levar a texão orgânica. Você vê tudo por cima, lá. Os carrinhos, você vê tudo por cima. Vai levar a texão orgânica aqui. Você tá se posicionando bem ainda, tio. Tem que comer faixa, né? É, você anda sempre perando a faixa, que daí ele livra desse lado. Aí, ó. Agora, agora... Agora eu quero vencer na rotatória. Agora eu roubei a pista inteira pra mim. Eu não vou fazer a rotatória, não. O que vai fazer? Subir aqui, ó. Reduz, reduz. Pera aí. Calma. A sétima, né? Não, isso. Pode por sexta. Isso. Pode ir, vai. Força. Não, tio. Vai ter que parar. Para, pera. Pisa no freio. Pisa no freio. Segura no freio. Aí. Você vai sair de terceira agora. Aí. Isso. Boa. Pode acelerar menos. Aí. Pode ir bem devagar agora. Relaxa. Sem pressa, tio. Ó. Abre bem. Olha ali pra você ver, ó. Como é que passa pertinho. Tá indo certo? Tá indo certo. Pode ir. Ó. Ó. Ó, ligou até a seta. A seta tá ligada de forma mesmo. Aí. Agora você vai botar a quarta. Quarta é como se fosse na quinta. Vagar. Agora quinta. Aí. Agora você transfere, levanta o botão e vai lá na sexta de novo. Não, não. Na sexta. Aqui? Lá na primeira, no caso. Isso. Força que vai. Aí. Aí, ó. É. Vou ver bem. Bota a sétima agora. Vai. Olha aí. Ó, já virou. Vai, 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 vai. Ó, ó. Comecei o, viado. Quem viu, louco? Oitava macho aqui. Oitava macho aqui. Oitava macho aqui. Oitava macho aqui. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos parar aqui. É. Vamos parar aqui, beleza? Liga a seta aqui. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Vamos parar em qualquer lugar mesmo. Não, não, não. Tá bom, tá bom, tá bom. E, ó. Galera, não é que eu dirigi o negócio mesmo, mano? Peraí. Que não travou, não. Ai. É o costume. Aí. Ai, ai, ai. Pode apertar o feio. Mas tá suando, mano. Mano do céu. Eu jurava aqui, mano. O que aconteceu? Sei lá, alguma coisa. Eu subi o meio fio, alguma coisa. Você foi bem, tio. Ah, acho que eu fui bem até, né? Foi bem. Pela primeira aula, tá bom. Mas também a pressão psicológica vai na cabeça. Cuidado! Também? Você é louco? Você ia subir no meio fio? Muito top. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da minha primeira vez aqui dirigindo um caminhão. Foi pela primeira vez, mano. Foi muito legal. Nunca tinha dirigido. Ainda mais um caminhão com a carreta, velho. Com a carreta. Pô, eu tenho uma dificuldade pra dirigir um carro com a carretinha, mano. Quando eu preciso. E eu consegui com a carreta. Mas é bem maior. Eu queria ver você manobrando. Estou fora, hein? Deixa nos comentários aí. Quem quer ver o Mike manobrando? Eu vou ensinar o Mike como é que manobrando. Qualquer dia não vai fazer uma baliza pra nós ver. Nossa, baliza é mais difícil. Nem eu sei fazer baliza. E se vocês quiserem mais vídeo igual esse aqui, mano. De caminhão, sei lá. Alguma coisa do tipo. Vamos deixar o like aí. Metinha aí de quantos likes? 50 mil? 50 mil likes. 50 mil likes. 50 mil likes. Quem sabe a gente não faz a baliza. Não é mesmo, galera? Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.